A lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao aborto dás abrigo Ai, vem tirando os olhos meus um pranto Ai, vem matar esta paixão que anda comigo Ó, por quem és, desce do céu a lua branca Essa mão esbura do meu peito a vem arrancar Da-me o luar de tua compaixão Ai, vem por Deus se iluminar teu coração Amém A lua branca de fulgores e de encanto Muitas vezes lá no céu me aparecia A brilhar em noite calma e constelada A tua luz então me sofreria um dia Ajoelhada junto aos pés do meu amor Elas choraram sobre um sal cheio de beijos E em seus lábios me apertaram um doce beijão Ele partiu e abandonou assim Lua branca Por quem és Tem dó de mim E em seus lábios me apertaram um doce beijão Amém.